Em 1907, quando os irmãos Lumière colocaram no mercado as primeiras chapas de vidro dos Autochrome Lumière, experimentos em busca da fixação das cores na fotografia já haviam sendo feitos há mais de três décadas. Daguerre e Niepce já discutiam as dificuldades de um processo que reproduzisse os prismas de cor com fidelidade. Foi a partir de um processo indireto que os irmãos Lumière desenvolveram seu sistema de reconstituição das cores por tricromia. Pela primeira vez, um processo de fotografia em cores se materializava de forma comercialmente viável e relativamente acessível para o grande público. Autocromos são imagens positivas, portanto cada autocromo de vidro é, em si, o objeto final da produção fotográfica daquela imagem. Sua visualização em geral se dava em projeções públicas, utilizando uma lanterna mágica, ou na esfera caseira, com visores estereoscópicos. Por mais de duas décadas, o autocromo foi o processo primordial para a fotografia colorida. Depois de toda uma vida dedicada à fotografia comissionada e de obras públicas, ao comércio de equipamentos e álbuns de vistas, ao registro formal e meticuloso das mudanças na paisagem urbana e natural do país, Marco Ferrez finaliza o seu álbum da Avenida Central, ápice de sua trajetória profissional. Começa a se dedicar às duas novas frentes do universo da imagem no início do século XX, o cinema e as possibilidades da fotografia amadora em cor. Datam de, provavelmente, 1912 ou 1913, os primeiros autocromos de Marco Ferrez presentes na coleção do Instituto Moreira Salles. São retratos da família Ferrez em sua casa no Flamengo. Curioso que ele tenha escolhido para esses primeiros experimentos a cena doméstica. Seu olhar, que sempre esteve a serviço da representação da rua, do espaço público e das largas paisagens em preto e branco, modela-se ao espaço restrito, pouco iluminado e altamente rebuscado de uma sala de estar. Também é curiosa a escolha do retrato, que nunca foi o carro-chefe do trabalho de Ferrez. A figura humana, quando presente em suas paisagens monocromáticas, tem quase sempre a função de conferir escala à dimensão monumental da natureza. Já na intimidade de suas primeiras fotos em cor, a figura humana e a casa da família são protagonistas, e parecem dar a Ferrez conforto e liberdade para descobrir a graça da fotografia como diversão amadora. A partir de então, Ferrez abandona a fotografia em preto e branco e migra para as mais recentes novidades no universo das câmeras de folha portáteis. Retoma a fotografia estereoscópica que havia usado nas excursões da Comissão Geológica em 1875, mas agora impulsionado pela fotografia colorida. Em 1914, com a morte de sua mulher, Marie, o início da Primeira Guerra Mundial e a instabilidade do mercado, a importação de filmes e equipamentos da Europa se torna cada vez mais complexa. Em cartas de 1914 ao filho, Júlio, e a Clare, sua mulher, Ferrez escreve Levo uma vida idiota, tentando me ocupar, longe de ser um sonho. Dou voltas no mesmo lugar. Hoje pela manhã recebi uma carta de Nevière, que teve os negócios muito afetados, e diz que vai me enviar placas coloridas. Assim poderei me ocupar de forma mais agradável. Munido de sua câmera estereoscópica, Ferrez revisita lugares do rio que havia fotografado anteriormente em preto e branco, produzindo assim uma grande coleção de autocromos estereoscópicos de vistas da cidade. A Biblioteca Nacional, a Pedra de Itapuca, o Teatro Municipal, a Vista do Alto do Pão de Açúcar e as Palmeiras Imperiais do Jardim Botânico, que tantas vezes foram objeto do olhar rigoroso e organizado de Ferrez, perdem a aura majestosa e monumental das fotografias em preto e branco, e ganham ares de uma paisagem mais próxima do cotidiano. Em maio de 1915, Ferrez embarca para a Europa ao encontro de Júlio e Clare, só que dessa vez sem data para retorno ao Brasil. Em um cartão postal para a mãe de Clare, Ferrez escreve o verão de 1915 nas montanhas suíças, no entorno de Marricote. É espetacular. Para qualquer lado que você vire, há panoramas de enorme beleza, montanhas admiráveis. É uma Teresópolis mais grandiosa. Em compensação, não há como não sofrer um pouco para chegar a esses lugares. Há caminhos cheios de pedra e pelo menos tão inclinados como o castelo. Não é rápido, mas somos recompensados com a vista quando chegamos ao come. Não transpiramos, apesar do sol, e na sombra é preciso até vestir um paletó. Faz frio. Desnecessário dizer que a fotografia em cores tem um grande papel nos nossos passeios. Em carta a seu filho Luciano, Ferrez escreve o processo caseiro de revelação das chapas de vidro. Meu bom Luciano, nem preciso dizer que me rendia a fotografia em cores. Ela me mantém ocupado. À noite, revelo o trabalho do dia. Emprestaram-me duas bacias, comprei uma lâmpada elétrica e, com fios adicionais, tenho minha instalação montada. Faço essas baguncinhas no meu quarto e não perturbo ninguém. Luciano responde Adorei saber que você tem se ocupado da fotografia em cores no hotel. Isso vai preencher suas longas noites de inverno. São raras as correspondências em que Ferrez não fala de negócios. Mas o prazer com que descreve o uso da fotografia em cor como parte do lazer da família, talvez explique a atmosfera leve e o olhar despretencioso que marca o conjunto de autocromos produzidos por ele nos cerca de seis anos que passa na Europa, os anos finais de sua vida. Passada quase uma década desde seus primeiros autocromos, Ferrez está agora à vontade no universo da fotografia colorida. Seu olhar nesse final da vida parece mais interessado na figura humana, no movimento. A arquitetura ainda está lá, assim como a curiosidade com a natureza e as vistas do alto. Mas sua visão parece mais próxima do sujeito, menos rigorosa e mais despreocupada. A fotografia, nesse momento, já não é mais o foco central de sua atividade profissional. As imagens em cor de Ferrez têm um componente melancólico, reforçado pela irregularidade da definição das cores, pelo efeito enevoado e pontilhista causado pela granulação da fécula de batata, matriz da invenção dos irmãos Lumière. Longe de levar a fotografia como atividade artística, mas não por isso menos obcecado com a perfeição e a beleza em sua obra, Ferrez foi a vida toda um empresário, um homem do comércio e da indústria da imagem. Dos negativos em vidro e em colódio até as fronteiras do cinema, manteve sempre o olhar curioso e atento, acompanhando cada invenção com grande interesse e dedicação. A fotografia em cores chega nos últimos anos de sua vida para fechar esse ciclo, como um respiro final onde podia, enfim, apenas se divertir. Tchau!